Não dá pra entender seu coração Ora diz sim, ora diz não Quando é que ele vai se decidir? Não deixe apagar a chama desse fogo Não faça por favor do amor um jogo Jogo que parece não ter fim O tempo está passando pra nós dois E deixamos tudo pra depois Depois de querer Vem, vem logo pros braços meus Viver o que a gente perdeu Com sua indecisão Vem, vem que eu te espero há tanto tempo Sonhando com este momento Pra me entregar de vez A esta paixão Não deixe apagar a chama desse fogo Não faça por favor do amor um jogo Jogo que parece não ter fim O tempo está passando pra nós dois E deixamos tudo pra depois Depois de querer Depois de querer Vem, vem logo pros braços meus Viver o que a gente perdeu Com sua indecisão Vem, vem que eu te espero há tanto tempo Sonhando com este momento Pra me entregar de vez A esta paixão Quero amar É o programa Acerta em Festa E nós estamos curtindo aqui a nossa amiga Cleide Mara Bom dia, Cleide Mara Bom dia, nós de novo, hein, Animateia? Pois é Já sou de casa aqui, graças a Deus Muito bom receber você aqui E você é muito querida Aqui no programa Acerta em Festa No Acerta em Festa Online Nosso programa na nossa internet E você é uma pessoa muito querida Parabéns Muito obrigada Quero agradecer já Aqui já de início, né Aos internautas, né Que acompanham o meu trabalho Você viu, eu tô mandando pra você O que eles mandam pra mim, né Legal demais Você viu Muito bom Obrigada a todos aí Que me acompanham O povo é fã de você mesmo Nossa senhora Obrigada Programa Acerta em Festa E nós vamos passar o telefone contado A Cleide Mara Pra vender o show, né 34-991-16-2747 Bom demais da conta Agradecer a presença do Holmes também Tá aqui participando Da gravação do programa Ele é empresário da Cleide Mara, né Verdade Trabalha muito Vamos cantar mais? Vamos lá Deixa eu cair mais um